Após eu ter ficado anos afastado do teatro, quando eu resolvi voltar e entre essas buscas de onde recomeçar, procurando cursos, procurando referências de diretores, eu conheci um cara chamado Ivan Martins. Estou com ele desde 2018 e eu tenho que agradecer muito ao Ivan pelo crescimento profissional, pelo excelente profissional, ator, diretor, amigo que ele é, que ele foi, que ele está sendo, que ele sempre será, e dizer que o teatro realmente muda a vida da gente. A gente aprende a lidar com conflitos, a gente aprende a viver outras pessoas no dia a dia, a gente aprende a ter mais sabedoria, a ter mais calma, a ter mais paciência. E esse depoimento aqui é para agradecer a esse cara chamado Ivan Martins, que me levou de volta nas profundezas da arte e que a cada dia eu cresço mais e mais e fico muito feliz em ser seu aluno desde 2018 e continuar seguindo do seu lado nessa arte que se chama teatro. Um grande beijo Ivan, sou muito seu fã.